Mateus capítulo 23 Mateus capítulo 23 Mateus capítulo 23 Mateus capítulo 24 Mateus capítulo 24 Mateus capítulo 24 Mateus capítulo 24 Jura por ele e por aquele que nele habita E o que jurá pelo céu, jura pelo trono de Deus E por aquele que está assentado nele Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé Deveis porém, deveis porém fazer estas coisas e não omitir aquelas Condutores cegos, que coais um mosquito e engoliz um camelo Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Pois que limpais o exterior do copo e do prato Mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato Para que também o exterior fique limpo Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados Que por fora realmente parecem formosos Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos E de toda imundícia Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Pois que edificais os sepulcros dos profetas E o adornais os monumentos dos justos E dizeis Se existíssemos no tempo de nossos pais Nunca nos associaríamos com eles Para derramar o sangue dos profetas Assim, vós mesmo testificais Que sois filhos dos que mataram os profetas Enchei-vos, pois, à medida de vossos pais Serpentes, raça de víboras Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas Sábios e escribas A uns deles matareis e crucificareis E a outros deles Açoiteareis nas vossas sinagogas E os perseguireis de cidade em cidade Para que sobre vós Que é todo o sangue justo Que foi derramado sobre a terra Desde o sangue de Abel, o justo Até o sangue de Zacarias Filho de Baraquias Que matartes entre os santuários e o altar Em verdade vos digo Que todas estas coisas Hão de vir sobre esta geração Jerusalém, Jerusalém Que matas os profetas E apedrejas os que te são enviados Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos Como a galinha junta os teus pintos Debaixo das asas E tu não quisestes Eis que a vossa casa Vai ficar-vos deserta Porque eu vos digo Que desde agora me não vereis mais Até que digas Bendito o que vem Em nome do Senhor